Bem-vindos à Faculdade Direta da Universidade Nova de Lisboa e aqui estamos para dar início a este curso breve sobre a revisão do ETAF e do CPTA, nas na sequência, de alterações legislativas introduzidas pelo Decreto-Lei 214-G, 2015, de 2 de Outubro. E nesta circunstância, nesta pequena cerimónia singela, gostaria de dar as boas-vindas em nome da Faculdade e saudar os ilustres membros da mesa, começando pelo Sr. Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, Dr. António Calhau, que nos deu o gosto de também estar connosco nesta abertura. Saúde, Sr. Presidente. É um amigo da casa. Obrigada. Sempre que nós pedimos a sua colaboração e a sua presença, o Sr. Presidente nunca nega a sua presença e agradecemos muito e agradeço em nome da Faculdade a sua presença. Também gostaria de saudar o Professor Freitas do Amaral, que fará a primeira intervenção no dia de hoje. Não é preciso apresentar o Professor Freitas do Amaral, é o nosso pai fundador. É o pai fundador do moderno direito administrativo português. Todos nós pudemos aprender pelas suas lições e é com emoção, naturalmente, que o revejo aqui. Ele continua a ser nosso professor, um excelente professor, como sempre foi, e esta será sempre a sua casa. Muito obrigado, Sr. Professor, também por ter aceito esta responsabilidade e agradeço muito também a sua presença. Aqui estamos para o ouvir ansiosamente. Também gostaria de cumprimentar a Sra. Juíza Desembargadora Ana Celeste Carvalho, que desta vez também se juntou à Faculdade para organizar este curso e que fará também hoje a sua intervenção, a seguir a intervenção do Professor Diogo Freitas do Amaral, portanto, na segunda parte desta sessão de hoje. As sessões têm a seguinte estrutura. Começam habitualmente às 18 horas e terminam às 21 horas. segunda, quarta e sexta. Hoje começámos um pouco mais tarde por razões de agenda dos intervenientes, mas começaremos sempre nas próximas sessões às 18 e terminaremos às 21. Habitualmente, por volta das 19h30, 19h20, 19h40, há um intervalo para também poderem descansar um pouco e poderem até beber um café. A Faculdade depois tem, ao longo dos corredores, várias máquinas de café. Julgo que é importante esta iniciativa. Se não estou a ir, será a primeira iniciativa do género em Portugal, tendo sido aprovado tão recentemente este conjunto de alterações. Portanto, também fazemos jus ao nosso pioneirismo, neste caso, por termos organizado de uma forma tão célebre e com elevada competência este curso, que pretende, precisamente ao longo destes cinco dias, tratar dos diversos temas que esta reforma do ETAF e do CPTA implica. E, neste momento, também dirijo um agradecimento especial à doutora Ana Celeste Carvalho, porque, de facto, ela foi a alma também da organização deste curso e a Faculdade também, por isso, só lhe pode estar muito grata. Verificarão que temos especialistas de várias proveniências, académicos, juízes, conselheiros e de várias proveniências geográficas. Isto não é uma coisa só da nova direita, embora, naturalmente, tenha como é de esperar alguns professores da nova direita, mas não temos qualquer intuito nacionalista ou exclusivista nestas coisas e gostamos sempre de poder contar com a colaboração de outros colegas, de outras instituições. Isso tem sido sempre assim e aqui estamos, uma vez mais, com essa orientação. Eu, desta vez, neste curso não tenho uma intervenção agendada, mas estarei por perto a acompanhar os trabalhos. Sejam muito bem-vindos. Esta iniciativa também é uma iniciativa, não só da Faculdade de Direito, mas do Instituto de Direito Público, que é uma associação de juristas, e do nosso Centro de Investigação, ao qual eu presido, o CEDIS, e, portanto, também achamos que hoje o trabalho que se desenvolve nas alterações legislativas e no estudo dos direitos processuais deve ser visto também de uma perspectiva mais científica. E, portanto, dá-se aqui a circunstância feliz de podermos conjugar uma ação de formação profissional também com uma vertente de natureza académica. E, para terminar, antes de passar a palavra ao Sr. Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, também vos dou a notícia, para quem quiser, de que hoje mesmo saiu uma nova edição deste livro, que em tempos tinha organizado quando fizemos aqui os cursos sobre o novo CPA. Agora saiu a nova edição, já com as alterações precisamente trazidas por este Decreto de Lei 214G. Aliás, tenho muito gosto em oferecer este livro aos nossos três membros da mesa e espero que este livro lhes faça bom perfeito. É um livro meramente legislativo, não é uma obra doutrinária, mas é um começo e espero que isto seja útil para os seus trabalhos. Muito obrigado pela vossa presença. Obrigado.